Bem-vindos de volta a mais uma edição de As Histórias Inéditas de Eternals. Nesta história, vamos conhecer a super velocidade da Makari, a pessoa mais rápida do Universo, e os planos calculistas do Druig, o mestre do controle mental, enquanto fazem um jogo de escondidas por todo o planeta. Prepara-te, Druig, aqui vou eu, pensa a Makari, enquanto percorre o planeta a uma super velocidade à procura do Druig. A Makari sabe que ele se escondeu alguns nesta região remota do Mediterrâneo e pergunta aos aldeões se viram o Druig. Sim, 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 sim. Não, não viste? Não, 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 não. Mas que estranho, pensa a Makari. Todos os aldeões que encontro pensam ter avistado o Druig, mas depressa mudam de ideias. Ha, ha, ha. Já sei o que fazer, sorri a Makari. A Eternal com as ideias mais rápidas. E acontece algo extraordinário. A Makari leva todos os aldeões para uma aldeia vizinha com a sua super velocidade, deixando a primeira aldeia vazia. Em seguida corre de um lado para o outro, tão depressa na primeira aldeia, que supera a velocidade do som e produz os trondos sónicos. Aqui a Makari é surda e não ouve os barulhos por mais altos que sejam, mas os trondos sónicos incomodam muito o Druig. Ok, ok, exclamou o Druig. Encontraste-me, tu ganhaste, Makari. Os aldeões celebram e a Makari leva-os todos de volta para casa para uma festa de arromba. Mas a Makari não encontra o Druig em lado nenhum. Ele voltou a desaparecer. Ha, ha, ha. Desta vez ela não me encontra, risse o Druig. Oh, boa! Mais um jogo! No próximo episódio de As Histórias Inéditas de Eternals, vamos conhecer a Tina e o Gilgamesh, os dois guerreiros mais ferozes dos 10 Eternals, enquanto põem à prova os seus superpoderes e fazem uma luta entre amigos como o mundo nunca viu. As Histórias Inéditas são inspiradas em Eternals, da Marvel Studios. Eternals, da Marvel Studios. Eternals, da Marvel Studios. Obrigado.